É muito comum esse tipo de situação de algum dos aposentados que recebem o teto superior ao salário mínimo. Vejam só, a situação do senhor Miguel, do ouvinte Miguel aí, ela é fruto de algo que na legislação brasileira nós chamamos de fator previdenciário. Isso é algo muito chato, na verdade, porque mexe com cálculos e advogado normalmente gosta de mexer com lei, cálculos não é muito a nossa seada. Mas vejam só, inclusive até os alunos lá na faculdade, os alunos também reclamam um pouquinho dessa questão do fator previdenciário. O fator previdenciário, ele é, senhor Miguel, ele é uma junção de várias questões pontuais que fazem com que o governo federal pague os benefícios dos aposentados. Então, o que é que ocorre? Para o fator previdenciário, incide em várias questões, como por exemplo, primeiro, a idade que a pessoa se aposentou, segundo, o salário de contribuição, porque salário de contribuição é uma coisa, salário de benefício é outra. Além desses fatores, interfere ainda a questão da expectativa de vida do homem brasileiro, expectativa de vida. E, por incrível que pareça, fatores extra, como fatores sociais referentes ao PIB, eles também têm uma certa influência no cálculo do que nós chamamos de fator previdenciário. Então, o que é que ocorre? As pessoas que se aposentaram, por exemplo, no caso do nosso ouvinte, a cor em torno de 10 ou 11 anos atrás, que se aposentaram recebendo, em média, mais ou menos, como o caso do ouvinte, sem salários mínimos, o que é que ocorre? O fator previdenciário, ele é revisto, ele é revisto todas as vezes que há alteração nos dados sociais, como por exemplo, hoje nós tivemos alteração, hoje não, recentemente, tivemos alteração no questão da expectativa de vida. Hoje, se não me engano, a expectativa de um brasileiro, se não me engano, é de 70, 75 anos, algo dessa natureza, o que influencia no fator previdenciário. Aí, o que é que ocorre? Quando fatores dessa natureza influenciam no fator previdenciário, a previdência social, ela tem que procurar meios de continuar mantendo os benefícios anteriores e os benefícios atuais em um patamar que seja, obviamente, compatível com as finanças públicas, com os cofres públicos. E o que é que ocorre? Se quem se aposentou há 10 anos atrás, com certeza a expectativa de vida era outra. Se a expectativa de vida era outra, quando um cidadão ultrapassa a expectativa de vida, ou seja, se há 10 anos atrás a expectativa de vida de um brasileiro era apenas de 60 anos, se hoje o cidadão tem 70, implica dizer que ele ultrapassou a expectativa de vida. Se ele ultrapassou a expectativa de vida, o fator previdenciário, isso, por isso que a gente se costuma dizer, nem todas as leis são justas, o fator previdenciário faz com que haja um decréscimo, faz com que haja um decréscimo nil no benefício do cidadão. Agora uma coisa que é interessante é que, eu já conversei em mais de uma oportunidade com um advogado sobre o tema, e é o tipo de situação onde, por mais injusta que seja, não tem brecha jurídica para fazer nada, quer dizer, ele vai continuar recebendo, vai perder o poder, pagou por 6, vai receber 3 e vai ficar por isso mesmo. Infelizmente a lei tem desses fatores que faz com que, agora o ruim disso, nós advogados sofremos com esse tipo de situação pelo seguinte, porque para nós advogados que vivemos na seara jurídica, no mundo jurídico, para nós que ensinamos, nós enquanto professores, isso é fácil a gente repassar e temos o entendimento próprio de que as leis infelizmente têm esse viés, têm esse condão. O ruim é a gente colocar isso na cabeça do cliente, e na pessoa que não tem formação, é acadêmica, que não tem formação jurídica, entender que esse tipo de situação é, embora injusta, é legítima, digamos assim. Isso é o que é complicado para a gente advogado. Esse é o que é complicado.